ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Musa do Instagram é presa, ela usava charme e beleza para vender drogas na Zona Sul de Manaus. O companheiro dela também é preso. E a partir do dia 19, trafegar na Constantinunere, na faixa exclusiva para ônibus, vai render multa e mais 5 pontos na carteira. Preocupação, casos de sarampo no Ceará fazem autoridades de saúde reforçarem a importância da vacinação. Rumo ao interior, 20 mil carros devem deixar a cidade neste feriado de carnaval. Sambódromo hoje é a vez das escolas dos grupos A e B na Passarela do Samba. E ainda, a última hora, movimento nas lojas especializadas em fantasias é intenso nesta sexta-feira. A expectativa é que as vendas aumentem 30%. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A partir do dia 19 deste mês, começam a valer as multas para quem trafegar na faixa azul exclusiva para ônibus na Avenida Constantinunere. Além disso, a prefeitura anunciou hoje a implantação do BRS em mais duas avenidas da capital, a Recife e a Paraíba. Um ano depois da implantação do sistema na Constantinunere, muitos motoristas ainda desrespeitam a determinação e eles reclamam. Aqui não funciona, né, mano? Não dá certo. Complicou foi a vida da gente, porque como aumentou o fluxo de veículos, complica a vida da gente. Em horários de pico, passam por aqui quase 6 mil veículos. Além do congestionamento, o tempo da espera nas paradas de ônibus aumenta. Por isso, os usuários do transporte coletivo aprovaram a medida. Melhora mais, melhora mais. E aí pelo menos o ônibus trafega direto também. Mais rápido, não demora tanto, né? Nós estamos iniciando uma coisa que já era para ter sido feita há muito tempo. Todas as cidades grandes, elas priorizam o transporte. Mas nós precisamos fazer isso para poder possibilitar ao usuário se deslocar em menos tempo. E depois de um ano em caráter experimental, a fiscalização entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. Quem trafegar na faixa azul vai receber multa no valor de R$ 127,00, além de ganhar 5 pontos na carteira. Apenas táxi e veículos de emergência vão poder circular na faixa. E para tentar diminuir os problemas no trânsito, o Manaus Trans vai orientar também os motoristas de ônibus que andam pelo lado direito da via a não fazer ultrapassagens. Além da Constantino Nery, a Avenida Max Teixeira na Zona Norte e Grande Circular na Zona Leste já tem a faixa azul. E agora, as Avenidas Recife e Paraíba também vão receber. Mas lá, os carros vão poder trafegar, só que com algumas exceções. Com a faixa preferencial, o ônibus tem preferência. E o veículo leve pode utilizar, pode, mas apenas para os acessos laterais. Então ele vai utilizar para entrar no lote, para sair do lote, mas nunca para cruzar a quadra. Então no cruzamento seguinte, ele é obrigado, se tiver na faixa da direita, a dobrar a direita e sair daquela via. O BRS nessas duas vias começa a funcionar a partir do dia 25 de março. Os dois locais vão ser sinalizados. E a SMTU também anunciou nesta sexta que um novo edital para regularização dos transportes alternativos e executivos deve ser lançado no dia 23 de fevereiro. O primeiro tinha sido cancelado pelo Tribunal de Contas do Estado por causa de irregularidades. Serão 120 vagas para o executivo e 200 para os amarelinhos. Na noite desta quinta-feira, ambulantes fizeram um protesto no Terminal 1, na Constantino Neri. Eles são contra a lei municipal que proíbe a venda de produtos nos ônibus da capital. Os manifestantes fecharam o local e uma fila de ônibus foi formada. Eu sou um pai de família, dependo daqui do meu bombom. Os passageiros do usuário do transporte urbano que são meu patrão do dia a dia. A polícia precisou ser chamada para liberar o trânsito. Como eles impediram a passagem dos ônibus, nós viemos aqui para manter a ordem, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Eles não concordam com o decreto de lei que proíbe a venda de produtos ou qualquer tipo de ação dentro dos ônibus, divulgado no início da semana. Muitos deles dizem que já trabalham há 10 anos com isso e que foram pegos de surpresa. Estou dedicando meu direito porque eu vivo disso, eu vivo dos meus passageiros, porque eles pagam meu salário todos os dias. A empresa que descumprir a ordem pode sofrer multa de R$ 418,90. A fiscalização é feita pelo próprio motorista. Os vendedores ambulantes disseram que o protesto de ontem foi para chamar a atenção das autoridades e que um novo deve ser realizado depois do carnaval. A polícia apresentou dois suspeitos de um duplo homicídio em dezembro do ano passado no bairro de Flores. E uma terceira pessoa já foi identificada. Nas imagens cedidas pela polícia, os suspeitos estão dentro desse carro preto. Depois de executarem Ítalo Jordão e Carlos do Nascimento, os dois criminosos saem correndo. Janderson Gonçalves, o Buda e André Pinto Santiago, ambos de 29 anos, foram apresentados na manhã desta sexta. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas na área. O fato que culminou toda essa situação foi que ele teria pirateado uma droga pertencente a uma facção criminosa aqui em Manaus, tá certo? E essa droga teria como destinatário o Ítalo, né? Como o Ítalo perdeu a droga, foi tirar satisfação com o Buda, aconteceu essa problemática toda, né? E foi tirar satisfação atentando contra a vida do Buda. O Buda não morreu e se vingou. Ainda de acordo com a polícia, André era amigo de infância de Ítalo e teria recebido 50 mil reais de Buda para cometer o crime. Então, com base nisso, ele precisava chegar até o Ítalo, né? E chegou ao Ítalo através do André Pinto, né? O André Pinto, então, viabilizou a possibilidade de que os executores estivessem dentro do carro do Kia Sorento e promovessem a execução dos dois no dia 3. Na verdade, o Cal, que era o motorista do Ítalo, foi morto como queima de arquivo, né? Essa é a razão do duplo homicídio. Janderson e André já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um terceiro suspeito já foi identificado. Fábio Olhão está internado em estado grave no João Lúcio. As agências bancárias só voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. Vamos conversar agora, ao vivo, com a repórter Laila Pereira, que tem outros detalhes. Boa tarde, Marcela. As agências bancárias vão fechar as portas nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Na quarta-feira, pela manhã, elas continuam fechadas, mas ao meio-dia retornam o atendimento ao público. A Federação Brasileira dos Bancos recomenda que a população utilize os caixas eletrônicos para efetuar operações bancárias. Quem tem contas com vencimento na segunda ou na terça, pode efetuar o pagamento na quarta-feira, sem problema. Lembrando que os bancos vão funcionar na quarta, de meio-dia, às três da tarde. Eu volto com você, Marcela. Obrigado, Laila. Em instantes, escolas do Grupo C abrem desfiles no Sambódromo e ainda mulher conhecida como Musa do Instagram e companheiros são presos. Os dois são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. É já, já. Música 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 Abertura